oi pessoal hoje estou apresentando o vídeo as minhas coisas que é os meus recebidos de 2016 apresentar pra vocês primeiro a minha regra que eu comprei o meu fixinho que está escrito aqui, ela é meio que preferindo assim de novo mesmo é meio esquisito, mas ela é rosa e uma olhada linda você faz tudo o que quiser, também tem esse brinquedo que eu já fiz o vídeo do Kinder Joy né, eu já fiz, você coloca na água, tem esse lecon, você coloca na água e sopra eu já fiz o vídeo também, também tem esse docinho que eu já fiz o vídeo quando eu fiz o Kinder Joy, aí eu fiz o vídeo, tem esse docinho aqui que eu recebi essa daqui é a da Recta Hype, eu já fiz o vídeo do meu presentinho, mas já acabou também tenho que mostrar essa blusa aqui, que significa o que você precisa ó, muito bonita também tenho essa blusa colar que eu já fiz duas vezes no material escolar de 2016 muito bonita também, é nozinha, de serra né, que eu vou pro sexto ano e pessoal, o vídeo de hoje foi isso, um beijo doce a todos, espero que vocês tenham gostado se inscrevam no meu canal, se você não ainda é inscrito, dê um joinha para me incentivar até o próximo vídeo e tchau beijo doce e aí e aí